A gente bebe, a gente agita Eu sou da turma da Birita A gente bebe, a gente agita Não temos medo de chuva e sol O nosso lema é copo na mão A turma vai jogando garrafa vazia no chão É o carnaval do bobão Eu sou da turma da Birita A gente bebe, a gente agita Eu sou da turma da Birita A gente bebe, a gente agita Não temos medo de chuva e sol O nosso lema é copo na mão A turma vai jogando garrafa vazia no chão É o carnaval do bobão Eu sou da turma da Birita A gente bebe, a gente agita Eu sou da turma da Birita A gente bebe, a gente agita Não temos medo de chuva e sol O nosso lema é copo na mão A turma vai jogando garrafa vazia no chão É o carnaval do bobão Eu sou da turma da Birita A gente bebe, a gente agita Eu sou da turma da Birita A gente bebe, a gente agita Não temos medo de chuva e sol O nosso lema é copo na mão A turma vai jogando garrafa vazia no chão É o carnaval do bobão Eu sou da turma da Birita A gente bebe, a gente agita Eu sou da turma da Birita A gente bebe, a gente agita Eu sou da turma da Birita A gente bebe, a gente agita Eu sou da turma da Birita A gente bebe, a gente agita